Bom dia a todos. E o trabalho da Hungarca da Fé não para. Estamos agora neste momento nas proximidades das Nações Norte para resgatar essa cachorrinha. Vou mostrar mais de perto para vocês. Ela está com todo o corpinho tomado de sarna, tem pulgas pelo corpinho dela e agora vai ser mais uma de nossas resgatadas. Ela será levada, receberá todos os cuidados necessários. Esperamos que em breve ela esteja em nossas feiras de adoções. Com, claro, com a ajuda de todos vocês. Agora neste momento, o César, o voluntário da Onça, também está aqui para nos auxiliar porque tem outro cachorrinho também, outro filhote, que necessita de ajuda, que também está aparentemente com sarna. O outro filhotinho que faltava e agora seguimos para a clínica Morada dos Animais para que a doutora Fabiana Sardazzo dê o atendimento desse pequenininho aqui. Ele está bem assustadinho. Vocês podem ver que não tem muito contato com as pessoas. provavelmente deve ter nascido aqui nas proximidades e aí sozinha, com mais uma mãezinha abandonada aí nas ruas. Muito obrigada, pessoal! Muito obrigada, pessoal! Muito obrigada, pessoal! Obrigada, pessoal! Obrigada, pessoal! Legenda Adriana Zanotto